Deus me colocou em seu caminho, em seu caminho Deus me colocou em seu caminho, em seu caminho Planejou, desenhou, construiu os caminhos para estar com você Planejou, desenhou, construiu os caminhos para estar com você A Bíblia diz que quando nós nos unimos à esposa, nós deixamos pai e mãe e nos unimos à nossa esposa e nos tornamos uma só carne Então agora não existe mais dois copos para dois recipientes Agora só existe uma taça com só recipiente Agora os dois são um, todas as tessas duas são juntas Todos os sons são juntos, a semente da estação de vocês vai ter participação dos dois Então você ensineu que ela abençoar essa união feita aqui diante da nossa presença Nos caminhos do Senhor eu vou seguir Por Ele, por Ele estou aqui Nos caminhos do Senhor eu vou seguir Por Ele, por Ele, por Ele estou aqui Deus me colocou em seu caminho Deus me colocou em seu caminho E seu caminho E seu caminho A Paz, por Ele, por Ele está lá Se inscreve-se E se inscreve-se E se inscreve-se E se inscreve-se E se inscreve-se Amém Amém O Senhor Deus em nome de Jesus, Amém Amém Estou em nome do Senhor Jesus Amém Você já é o amor, você é o amor Through every night, through every fear You're by my side, I know you're here And in this life, I'm not alone, I'm not alone The more it hurts, the more I win of you The more I save, the more I save you And in this life, I'm not alone, I'm not alone I don't have to know how to see you turn this around To believe in you, to believe in you now